E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu estou trazendo um novo addon de bem 10 Omniversos, tá? Galera, esse addon aqui adiciona vários Omnitrix como os outros, mas ele tem umas modelagens bem legais, tá, galera? Temos aqui, ó, olha, o Fogo Vapo, aí, normalzinho, muito bonito, e dá pra você estar transformando tranquilamente. Tem aqui o Gosma, nossa, tá pegando muito leve, né? Nem tá quase praticamente nenhum book normal saldo, tô gostando bastante, tá bem rápido, galera. Temos aqui o Cromatico, nossa, o Cromatico é um dos meus Allens favoritos, galera. Aí tem aqui mais Allens, se você quiser, bala de canhão aqui, ó, se você quiser tranquilamente, muito top, galera, até muito férias esse addon, que dá pra fazer uma seriezinha legal, galera. Olha o design desse Omnitrix, tá muito bonito, galera. Virei o Nanolete, e é um, quem é esse daqui? Ai, o Fantasmático, um mini Fantasmático, que top, galera. Eu usei Omnitrix demais e acabei bugando o relógio, né? É assim mesmo, galera, que eu sempre faço isso com um dos tricks. Mas, galera, tá muito top mesmo, dá pra você estar fazendo uma série legal. Os outros que eu já trouxe aqui sempre tinha bug, mas parece que esse daqui foi arrumado os bugs. Parece, às vezes tá meio bugando, mas tudo bem, vamos ver se nós conseguimos agora. É, bola de canhão. É, tem, vamos ver a tropa, gente. Ah, também não deu, tá. Vamos pro próximo relógio aqui, galera. Deixa eu pegar o próximo aqui, eu quero o clássico, tá? Temos aqui também os aliens do clássico aqui. Deixa eu ver aqui, diamante. Olha, muito bonito o design que ficou do clássico, galera. Deu uma bugada aqui no relógio, tava pegando super normal e do nada começou com isso. Chamas, bala de canhão. Botão, iguana ártica. É, consegui, galera. Depois de meia hora eu consegui virar iguana ártica, mas tá bom. Vamos ver se eu consigo virar outro diamante. Que é meia hora aqui e tal. Esse é virar o diamante, galera. Tá. Além desse relógio aqui, temos aqui o Super Omnitrix versão do Ben. Temos aqui o Ratch. Eu tenho aqui o Ratch Supremo, versão do Ben. Gostei disso, galera. Versão do Ben 10, tá? Isso aqui não é o vídeo, não. Muito top isso. Uma coisa que ninguém tinha trazido até agora. Ele é verdezinho. É como se o Ben tivesse pegado esse relógio. Tá. Aqui temos o Márcio Cinzenta. Eu tenho aqui o Márcio Cinzenta Supremo. Muito legal. Temos aqui, vamos ver o Echo. Echo, Echo, oi, eu quero virar o Echo, Echo. Aí, agora, Echo, Echo Supremo. Nossa, olha que lindo. Ficou muito top esse Echo, Echo Supremo. Gostei do design. Muito bem feito. Parabéns pro criador. Temos aqui o Gravitar. Aí, o Gravitar Supremo. Muito legal, galera. Tá muito bem feito esse. Temos aqui o Macaco Aranha. Aí, vamos virar o Macaco Aranha Supremo. Muito top aqui. Deixa eu sair desse negócio aqui. Muito top. Macaco Aranha Supremo. Tá. Deixa eu ver um Alien que eu nunca vi Supremo aqui. O relógio falhou, galera. Acabou a bateria. Não, não. Deixa eu ver o Alien X dele. Alien X. Ah, o Alien X não dá pra virar Supremo. É triste. Triste, galera. Triste. Mas tá. Vamos ver aqui um outro Alien. Deixa eu ver se eu virar o Ratt de novo. Deu um bugado aqui, galera, no relógio. Sempre acontece isso daqui. É normal, galera. Não se preocupar, não. Tá, e temos também aqui o Dark Way. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse, vocês escolhem aqui. Ah, vamos virar um Sepol Selvagem. A Sepol Selvagem, né? Hum, tá. E você vira aqui também o Alien que você quiser. Ah, Diamante. Gosman. Gosman Rosa. Muito bonito ficou esse Gosman. Deixa eu ver se eu pegar mais Alien aqui. É, a galera. E o Home Trick está muito bonito dela também. Muito top, tá? Temos também aqui do Ben 10, o herói. Aí tem aqui os Alien. Esse daqui que eu esqueci o nome. Também temos aqui o Shock Squad. XR8. Vamos ver se vira. Normal salvo. Virou. Muito top, tá? Foi tudo remodelado, galera. Temos aqui também esse Ben 10 aqui. Que eu também não sou muito fã dele. Mas ele é a versão dele do mal aqui. Aí você vai virar aqui os Alien dele. Muito top, tá? E olha, pode ver o Home Trick está totalmente feito, galera. Tá muito bonito esse Home Trick. Temos aqui o Ben 10 zumbi. Não sou tão fã, mas tá, né? Temos aqui esse daqui que é um Alien que só ele tem. Muito top, que solta fogo. Tipo, uma versão do Chamos alternativo. Tá, eu queria o do Supremacia, galera. Deixa eu ver se eu tô pensando. Ah, mas o Supremacia é quase igual o do... O do Força Alienígena. Só tem o Supremus de diferente. Biometrix. Quero mostrar mais além pra vocês. Mas ele tá meio... Vamos ver os Login. Vamos ver o Contratempo. Enorme o Gossman. Gigante Blutão. Esse aqui pulador. Esse aqui pegou, galera. Esse aqui pegou. Esse é o Goss. O Zapata atacando o raio e pulando super alto. Então, galera. Basicamente, esse aqui é o Adam. Esse é o Adam do Ben 10. Acionando vários Omelitrix diferentes e tudo mais. Com novos aliens. E um único Omelitrix que eu não vi até hoje. Que é o Super Omelitrix do Albido do Ben 10. Aqui, versão do Ben 10. Então, galera. Agora a gente na pasta. A pasta de como se abaixar e instalar. Então, bora pro... Galera. Primeiro, vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link, tá? Automaticamente, esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui. Quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques. Aqui, até tá carregando a página. Ó, carregou. Aí vocês vão... Opa, não deu certo. Vão clicar de novo. Tá meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos. E depois desses 9 segundos vai tá gerando o link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera. Vamos esperar esses 9 segundos. Que já tá terminando, galera. Ok. Dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui. E fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Então, vamos aqui. E vamos clicar em cima do addon que vocês querem estar instalando, galera. Então, galera. Agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vamos selecionar o addon. Ativar, tá? Caso o addon só tenha textura, ok. Já ativou. E vocês fazem um reto. Mas caso o addon tenha textura e pack. Que a maioria dos addons tem. Mas você confere. Tem que ser a imagem igual dos dois. Confere o nome pra garantir. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência. O criativo é a escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo. Pra tá baixando esse addon. Muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.